A equipe do programa Domingo Legal do SBT esteve em Tatuí gravando o quadro Construindo um Sonho. Uma família do bairro Vila Angélica ganhou uma nova casa e teve muitas surpresas. É a história de uma adolescente, ela tem 15 anos, que ela viu a luta que foi para o pai e para a mãe construir uma casa que, mesmo simples, era a única casa que eles tinham. Eles tinham que pegar os blocos de doação num bairro e vir de carroça para cá para construir. O apelido do Kleber virou carroça, né, por causa disso. E, poxa, marcou, porque é uma menina que não pediu para ela, pediu para o pai e para a mãe. Ela queria que o pai e a mãe tivessem uma condição melhor. O prefeito Manu participou da gravação do quadro e se impressionou com a mudança da casa. Estava aqui ouvindo o depoimento da família, quando eles chegaram, como construíram essa casa com tanta dificuldade. E ela, tão jovem, acreditou num sonho e hoje virou realidade. Vocês vão ver logo mais a apresentação dessa casa maravilhosa. É muito linda, muito bom gosto. Além de tudo, ainda ganham compras, né, vocês estão vendo ali, todo o armário cheio, né, comida aí para três meses e ainda um vale-compra de 350 reais que eles vão ganhar por mês também. Minutos antes do início das gravações, nos encontramos com o apresentador Celso Portioli. Ele falou sobre a escolha da família de Luana. Eles têm uma história de amor muito bacana, um desencontro de um grande amor. E depois aqui em Tatuí se reencontraram, casaram, constituíram uma família e têm uma vida extremamente sofrida. Chamou muito a nossa atenção. A união do casal e a linda família que eles têm. Com cada história de vida você aprende muito, né, e o que é comum em todas as histórias que a gente participa é a fé. É a fé que as pessoas têm. Então isso é uma coisa que, em cada casa, a minha fé aumenta e eu aprendo muito. Eu saio mais forte, porque eu vejo que, às vezes, o problema que a gente tem é tão pequeno, perto da dificuldade, das dificuldades que essas pessoas enfrentam, né. Então eu saio fortalecido e grato por poder ajudar. O quadro Construindo um Sonho, gravado em Tatuí, será exibido no dia 28 deste mês, no programa Domingo Legal do SBT. Domingo Legal do SBT.